o segredo agora eu tenho galera suplementos baratos já sabe né na loja online suplementos forma usa o meu cupom ADENOMORALI e compre tudo abaixo do preço beleza toda informação da loja está aqui no link na descrição do vídeo muito obrigado pelos 40 mil inscritos um abraço pra galera do meu canal tamo junto o segredo agora é outro e aí galera se sua meta para 2016 é ter o abdômen todo trincado se inscreve no meu canal adriano bolado e me segue no instagram adriano bolado 1 e pegue todas as dicas beleza tamo junto o segredo agora eu tenho aqui adriano furacão muralha muito invocado com a galera do UFC doido to irado com José Aldo gosto muito de você mano mas tu se acovardou e não tomou da minha vitamina doido por que isso meu irmão covarde se tu me ver na rua toma cuidado meu irmão sou um cara perigoso do outro ó tá pensando por sua orelha seca tá pensando vem cá galera do mc grego mc grego eu quero saber o nome dele do conono mc grego quer extraçalhar esse doido quer extraçalhar ele baiano porque ele foi o seguinte galera José Aldo um cara experiente no amigo ele aqui no rindo botava a base né foi brother batia isso aí ó ó ché be sai ó ché be sai ó ché be sai mas ele não ele o cara se Faforou, ele bateu, o grego, vuf, tu, no queixo ele caiu. Vocês viram a luta aí, doido. Nove segundos. Nem dormi pra ver a luta do José Aldo, meu irmão. O cara se acolvardou e não tomou da minha vitamina. José Aldo, na revanche tome, meu irmão. Porque ganha esse grego, eu vou chegar aí no UFC. Se a galera me chamar, doido. Eu vou chegar a te estar saindo de uma maneira que tu não tem ideia, doido. Saquei aquele tijolo que eu não quebrei, ó. Vai doer, doido. Vai doer, mas o UFC vai com tudo. É, eu vou quebrar meu punho, meu irmão. Mas se eu pegar esse MC grego aí. Go, 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 GMC grego aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar ele com o túnel. Eu quebro, meu irmão. Eu quebro, meu irmão. Se pegar eu na fúria, eu estrago, doido. Eu estrago. Bora, galera do jiu-jitsu, se inscreve no meu canal, doido. O muralha que estraçalha tudo. Eu sou versátil. Sou do boxe. Entro na baiana. Do jiu-jitsu, doido. Tá ligado? Não tem mais, viu, meu irmão? Acabou não, MC grego. Corno grego. Acabou não. Tá saindo a brincadeira do inferno. Meu irmão, eu sou GB. E quando eu bato, eu bato pra tremer. Tá molesta, cortou. Mas eu sou GB, eu bato pra tremer. Me segue no meu Instagram, Adriano Bolado 1. Se inscreve no meu canal. Beleza? Animal. Urra! BarGo. Você vê na sala de